Música Recebido o meu amor Uma grande ingratidão Muitos chamam de adultério Para mim foi traição Ela deixou o velho amor Por uma nova ilusão Meu pranto que derramei Já deu pra molhar o chão Quem faz o que ela fez Jamais merece perdão Vou partir pra outras terras Meu bem não mais corresponde Vou pra onde Deus quiser Procurar outra mulher Pras bandas de santa fé Do lado que o sol esconde Vou pra santa fé chorando Carregando minha dor Se eu te encontrar novamente E seja lá onde for Posso tirar sua vida E ser mais um pecador Se algum dia eu te encontrar Me perdoe querida flor Se eu for um assassino Assassino por amor Vou partir pra outras terras Meu bem não mais corresponde Vou pra onde Deus quiser Procurar outra mulher Pra as bandas de santa fé Do lado que o sol esconde Se eu for um assassino Eu para onde elas se encontra 투as e as bandas de santa fé Tá tudo braçados E vou pra onde eu